Bom dia, final de semana chegando, a gente vem trazendo aquela receita bem gostosa para você fazer para a família, não só durante o final de semana, também durante a semana você pode fazer essa delícia aqui. Lembrando hoje que tem ofertas carne do Mr. Júnior para você, hoje é sexta da carne, no finalzinho do programa eu estou mostrando para você aquelas delícias que só o Mr. Júnior tem para te atender, tá bom? Vamos começar então, gente? O programa de hoje promete um prato que eu gosto de fazer, um prato que você pode servir ele, somente ele, como um arroz carreteiro, faz um ovinho frito se quiser, faz uma bisteca e vai preparando comida gostosa para a tua família, tá bom? Vamos começar então, gente? Quero que vocês anotem os ingredientes desse nosso prato delicioso, que é o arroz de banana, por quê? Porque vai banana da terra também, tá bom? Anota aí. Para nosso arroz de banana, você vai precisar de 1,2 kg de bananinha, duas cebolas picadas, três colheres de alho picado, duas xícaras e meia de arroz, duas bananas da terra, uma cenoura cortada em cubos, uma latinha de ervilhas, salsinha e cebolinha a seu gosto, páprica picante a gosto, lemon paper a gosto, sal e pimenta do reino também a seu gosto e óleo para fritar as bananas da terra. Anotou os ingredientes, né? Por que arroz de banana, gente? Você deve estar se perguntando aí. Eu estou utilizando bananinha, aquela que você coloca no espeto, você faz aí na sua casa no final de semana, ela é muito boa para o arroz. Eu vou te ensinar, vou te dar umas dicas de como cortar ela em cubos grandes para você preparar esse arroz. Precisa tirar uma membrana que tem aqui, que é muita gordura, tá? E eu vou te dar essa dica aí. Vamos para o corte? Aqui é muito importante que você está vendo a bananinha bem de perto. Ela tem essa membrana aqui, que é gordura, gente. Você precisa tirar para fazer o arroz. Corta fininho aqui, tá? Deixa um pouquinho de gordura, claro, senão não tem fundamento. E vai fazer os cortes uniformes. Eu já tenho a maioria cortada ali. Aqui eu estou te dando a dica. Olha só. É uma delícia essa carne. Você que faz a bananinha no espeto vai conhecer esse trabalho com arroz de bananinha. Cortamos, tira esse excesso. Isso não é desperdício, é desperdício, né? Isso é para você não ficar com muita gordura no seu prato. Aqui eu já tenho cortadinho, pronto. Panela aquecida. Vamos para a panela? Olha só. Não precisa colocar óleo. Por quê? A bananinha já tem uma quantidade de óleo perfeita. Vou colocando aqui. Sempre naquele esquema de selar a carne. Não ficar mexendo nela e você espalha ela bem na panela. Eu gosto desse tachinho para fazer minhas galinhadas, fazer minhas carnes. Meus arroz carreteiro, né? Meu arroz carreteiro. Delícia, hein, gente? Aqui vai fritando, está no jeito. Eu já começo lidando com a nossa banana da terra. Vou pôr o prato aqui. Gente, muita paciência para fritar, não precisa colocar óleo. Vai trabalhando no pingo d'água, eu vou te dando as dicas. Vamos mexendo por aqui, gente. Banana. Banana da terra, você pode pegar as bem maduras. Você pode pegar a madura, como eu estou pegando. As bem maduras é que a casca já escureceu. Elas são mais moles. Faz um corte aqui, para você tirar a casca com mais prática. Olha que banana espetacular nós temos hoje aqui para fazer. Uma eu deixei aqui para mostrar. Eu vou utilizar duas bananas da terra. Conforme falamos na receita. Quer colocar três? Por favor, fique à vontade. Aqui, pessoal, eu já tenho a gordura sendo aquecida. Vamos cortar em meias luas, tá? Passa a faca, cuidado para não cortar a mão. E faz o corte. Olha só. Fazer isso nas duas bananas. Gordura já tem que estar sendo aquecida. Tudo cortadinho, tá? Vamos cuidar com gordura quente. Criança perto de fogão. Vamos colocando a banana com a mão mesmo aqui, ó. Já vai colocando, para não grudar. Coloca ela separadinha. Se você quiser colocar com a concha, perdão, com a escomadeira. Concha aldelapa, ó. Concha é para feijão, né gente? Para caldo. Olha só que prático. Você não joga óleo para fora. Lembrando você que está me assistindo, que banana, gente. Você não precisa colocar o papel, toalha e um prato para você poder escorrer. Não. Porque gruda vira um problema. Prontinho. Fogo médio para a banana não queimar. Você viu que ela dourou, porque ela vai para a panela lá. Junto com o arroz. Não deixa fritar muito não, tá? Olha aí. Não vai me colocar o papel, toalha. Que gruda a banana. Não fica legal. Dá uma boa escorrida aqui. Fogo bem baixinho. Que a bananinha já está frita. Que delícia, hein? E não descuida lá da carne não, hein? Eu estou cuidando aqui. Deixa escorrer bem. Coloca e termina de fritar o restante das bananas. Carregadinho. Faz em duas etapas para não colar. Enquanto está fritando, está no fogo médio. Vamos dar uma olhada na nossa carne. Olha aí, gente. Perfeito, hein? Nossa, que beleza. Vai mexendo. Dá uma pequena mexida. Deixa uma água já do lado. Ou um caldo de legumes, ou um caldo de carne. Aquele que você fez. Vou para os comerciais. Enquanto isso, a minha carne e a minha banana já vão ficando prontas. Já volto. Olha, nós estamos de volta. Está fritinho. Um pouquinho de pingo d'água para dar um vaporzinho. E ela dá um cozimento. Se você pudesse sentir o aroma que eu sinto aqui quando a gente faz as comidas. Claro que você vai sentir o aroma se você preparar o prato que eu estou fazendo. Mas essa carne é muito distinta, gente. A bananinha, você não imaginava que dava para fazer um arroz. Com banana da terra e com bananinha. Imaginava isso. Tem outros tipos de carne para você fazer. Você pode fazer com alcatra, pode fazer com a maminha. Pode fazer com a paleta, miolo de paleta. Pode fazer com peixinho, com pacuzinho. Fique à vontade. Quer fazer com picanho? Me chama. O que você achou da ideia? Não é boa? E aqui, gente, vamos deixar caminhando. Já vamos colocar uma cenoura, que é o que mais demora para cozinhar. Não precisa cozinhar a cenoura separadamente. Deixa ela soltar o seu sabor, tudo aqui dentro da nossa panela. Aqui eu tenho uma cenoura grande, cortada em cubos iguais. Como você pode ver, o prato fica bonito. Olha só, deixa a panela ir trabalhando aqui, um pouquinho mais de água. Fogo alto. Aí, pinguinho d'água, deixa a panela trabalhando. Gente, eu não pus nenhum tempero aqui ainda, você reparou? Vou colocar um salzinho. Uma boa pitada. Duas boas pitadas. Eu ajusto o sal no final. Três boas pitadas. Pimenta do reino, adoro. Vamos dar uma passadinha por aqui. Também não precisa exagerar, né? Se tem gente que não gosta de pimenta em casa, é um tempero só, não precisa colocar, não. Lemon paper. Esse eu gosto, hein? Olha só, vai chegando no ponto que a gente quer. Dá uma misturada pra tudo se encontrar. Agora é um momento mágico. É um tempero que eu gosto demais. É a páprica. Você pode utilizar a páprica picante, que é o que eu tô utilizando. Tem a páprica doce. E tem a páprica defumada. Você pode escolher aí e brincar com esse tempero, porque é muito bom. Ele saboriza o que você tá fazendo. Olha lá, e vai mexendo. Tempero é tudo, né, gente? Você sabe disso. Você vai colocar temperos que você gosta. Vai abrilhantar aí o seu prato. Olha a carninha como fica. Bem tostadinha. Tá quente. Mas o de Lapa... Hum! Amasse esse. Nossa! Um pouquinho mais de água. Pinguinho d'água. Hum! Eu adoro provar, gente. Aí você sabe se o tempero tá bom, tem que provar. Mas deixa uma colherinha separada. Ou pega um pedacinho, tira com a mãozinha. Que dá certo aqui. Bom, já no jeito. Vamos pro próximo tempero. Colocamos... Abrimos aqui uma vaguinha. E colocamos a cebola. Eu tenho duas cebolas médias cortadas. Momento de você colocar um pouquinho de cebolinha só pra dar uma cor aqui nessa cebola. Pra ficar bonito. E vamos deixar um pouquinho de lemon pepper aqui por cima também. Já dou uma abridinha mais aqui. E vamos pro alho. Alho e cebola, gente, em qualquer receita que você estiver fazendo, é super importante. Uma dica não tá na receita. Você pode fazer a sua criatividade aí. Vamos colocar um pouco de limão na carne. Isso aqui, gente, eu tô dando uma dica que você pode fazer. Não tá na receita tradicional que a gente tá fazendo. Isso aqui você pode. Quer espremer uma laranja. Totalmente sabor aí pra você. E agora, nós vamos mexer. Hora de ir misturando, ó. Aí já vai. Olha a coloração. Gente, é uma carne perfeita, sabe? Eu vi uma receita com ela. Falei, vou fazer uma releitura. E vou mandar pros meus telespectadores fazerem em casa essa delícia aqui. Tem que tirar aquela parte que eu mostrei pra vocês no começo aí, tá? Aquela gordura precisa sair. E aí fica dessa forma aqui, ó. Aí, deixou fritar bem. Já vamos colocar o arroz. Você viu que fácil, gente? Um prato diferente que você vai colocar aí pra família degustar. O sal você ajusta depois, quando tiver com a água. Mistura bem. E já vamos colocar o açafrão. Prontinho. Olha como a cor mudou. Olha a coloração com o arroz aqui. Você imagina o sabor que vai estar, né? Bastante carne. Ah, é de bananinha. Agora eu passo bastante importante da receita, tá? Vamos colocar a água. Dá uma boa mexida. Arruma, né? Alinha tudo. Deixa dar uma fervurinha. Tomate sempre por último. Ele ficar por cima aqui da sua galinhada, desse prato com carne que tá com a bananinha. Daqui a pouquinho entra a banana da terra. Mas isso, eu vou ter que ir pros comerciais primeiro. Depois eu faço. Tá bom? Então não sai daí que a gente tá de volta. Tenho uma surpresa pra você. Ô pessoal, estamos de volta. Estamos de volta. Uma sexta-feira deliciosa como essa. Você aprendendo um prato diferente, né? Com bananinha. Você já pensou? Gente, tem um detalhe. Que carne saborosa. Tá? Dispensa você colocar outro tipo de óleo. Óleo de oliva. Óleo de milho. Óleo de soja. Dispensa. Porque ela tem a gordura própria dela. E a gente já vai se organizar. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Fogo médio. Que bonito, gente. Bonito mesmo é a minha panela, né? Olha só. Aqui eu tenho a banana da terra. Vai colocando a bananinha com jeito. Vai separando ela. Precisa também encher de banana no prato, né? A nossa dose. A nossa receita. O que nós pedimos. Duas. Corta ela em meia as luas. E faz o trabalho. Ok. Aqui tá no jeito. Já entra com o tomate. Um tomate só. Dá um bom resultado. Arruma tudo aqui, ó. Com uma colher. Gente, tomate. Tem sempre pergunta pra mim. Vê lá, pá. Que tomate que eu uso pra fazer as minhas comidas, meus molhos? Tem tomates específicos. Pra você fazer molho, pra aquela macarronada deliciosa, é o tomate rasteiro. Ou o tomate italiano. Mas o rasteiro é o melhor indicado. O tomate caqui, os outros tomates. São pra você fazer saladas. Porque tem muita água. Se você for fazer num cozimento, por exemplo. E for ter um prato seco. Você colocar muito tomate. Não precisa nem pensar em colocar água se o prato requer. Porque o tomate tem muita água. Tá bom? Tá dada a dica pra você. Dá uma boa mexida pra não colar no fundo. Se bem que a minha panelinha aqui é antiaderente. Lá da ordina, eu já falei pra vocês agora. Olha que prato chique, gente. Bom. Completo com um pouco de água. Eu tô utilizando água fria? Tô. Quer utilizar água quente? Pode. Fica bom também. Tá? Um pouquinho só. Cheiro verde. Só um pouquinho. Quiser colocar coentro? Eu sou fã. Pode colocar. E aqui? A gente dá uma tampadinha. Gente, tem uma dúvida que as pessoas me perguntam. Sabe? A pessoa quer saber se a gente pode utilizar as carnes. Já falei. Uma pergunta que veio pra mim. Interessantíssima. Eu posso pegar a linguiça Belapa? Linguiça da Belo? Linguiça... A linguiça de porco. A pura. A linguiça mista. E posso fazer esse arroz? Não é que você pode. Você deve fazer esse arroz. Se puder colocar um pouquinho de linguiça juntamente. Aqui. Nesse sistema aqui. A linguiça frita já. Colocar por cima. Como eu coloquei a banana da terra. Fica uma delícia. Então essa dica eu estou te dando. Porque as pessoas perguntam. Quer colocar um ingrediente que gosta. A família gosta de comer a linguiça pura. A mista. Carne bovina, carne suína. Tem hoje a mista. Carne de frango com carne suína. Da Belo Alimento. Te aconselho a comprar. Que é de primeira. É muito bom. Então tem todos esses critérios. Que você não precisa seguir a risca. A receita que o Delap está fazendo. Não. Põe sua criatividade. Adoça o doce. Com o doce certo. Tá? Aquele que você gosta. Pimenta. É um mito também. Eu amo pimenta. Tem gente que não gosta. Não coloca. Não tem problema. Gosta da pimenta. Carca o rei. Com pimenta. Turma que coma aí. E bom apetite. Coentro. Outra grande dúvida. Eu adoro coentro. Mas eu respeito as comidas. Que tem muita gente que não gosta. Então eu ponho só no meu prato. Mas não deixo de comer o coentro. Entendeu as dicas? Eu gosto dessas dicas. Quero fazer elas para você sempre. Tá bom? E sempre que puder. Entra no meu Instagram. Entra lá. Forno e fogão. O SBTMS. Faz a pergunta. Que eu te respondo. Você vai gostar. Tá bom? Eu estou indo para os comerciais. Volto já. Tem surpresa para você. Nesse programa. No próximo bloco. Não sai daí. Estou colocando a ervilha. Quer colocar milho? Fique à vontade. Fica bom também. Quer colocar milho com sabugo? O milho inteiro. Cortado em rodelas? Fica excelente. Excelente. Complemento com salsinha e cebolinha. Estou desligando esse fogo. Por quê? Aqui tem um pouquinho de água ainda. A panela vai trabalhar sozinha. No seu calor. Estou desligando. Deixa no jeito aqui. Tá? E vai terminar o cozimento do meu arroz. Está pronto para ser servido. Vem para cá. Surpresa é essa. Olha essa bisteca. Mister Junior, gente. Olha isso. Vai ser o acompanhamento do nosso arroz. Tá? O que eu vou preparar? Vou pegar azeite de oliva. Vou colocar aqui por cima. Para dar uma selada. Beleza. Um pouquinho. A nossa chapa aqui já quente. Vou passar o azeite de oliva. Vou passar azeite de oliva do outro lado também. Olha só. Não inventa de colocar sal. Vamos deixar essa carne com suculência. Vamos colocar sal no final. Olha só. Que delícia. Prontinho. Vou colocar o azeite de oliva aqui também. Chapa está quente, gente. Está que está. Cuidado para você não queimar o seu pincel. Fumaça sai mesmo. E vem para cá. Olha. Bem quente. Deixa a fumaça na sua cozinha. Se não tem exaustor, não tem problema. E aqui vou te dar uma dica rápida. Eu tenho uma pimentinha de cheiro aqui. Vou colocar ela por cima. Para ela largar o seu sabor. E seu aroma. Olha só que beleza, gente. E aqui. Nós deixamos selado os dois lados. E já vamos ter a nossa carne prontinha. Ficaram prontas as minhas bistecas. Não sei se você lembra. Eu deixo o sal por último. Por isso que ele está crocante. Está com bastante caldo. Salzinho grosso. Tiro aqui de cima a nossa pimenta. Que deu um sabor. Salzinho grosso. Finalizei. A nossa bisteca aqui. Maravilha. Vamos montar o prato, gente? Está tudo pronto. Fumaça. Olha as bananinhas. Banana. Carne em abundância. Bananinhas. Olha só. Vamos escolher uma aqui. As duas estão lindas. Vamos colocar aqui. Olha que prato. Aqui, gente. Você sabe que quando você tira de uma frigideira. Ou você deixa descansar. Ela solta o seu líquido. O seu caldo. O caldo da própria carne. Olha só. Que espetáculo, gente. Está pronto o nosso prato. Viu como o prato fica bonito? Você utiliza a carne no arroz. Não tem problema. E pode fazer aí a sua bisteca. Quer fazer no grill? É excelente. Não quer fazer na panela? Não quer fazer na frigideira? Na panela de ferro? Vai para a tua churrasqueira. Faz a carne por lá. Que fica excelente. Vamos comer, gente? Eu vou começar. Por essa delícia aqui. Olha o suco da carne. Minha nossa. Vou cortar um pedacinho menor. Olha. Com a gordurinha. Que delícia, gente. Você viu que eu coloquei o sal por último, né? Terminou a fritura, eu coloquei o sal. Agora vamos para a prova desse arroz. Olha a banana da terra aqui. Gente, que sabor. Quero que você prepare aí na sua casa. Que vai ser sucesso. Deixa eu provar essa bananinha. Vamos lá. Macia toda uma vida. O arrozinho também, com os temperos que nós colocamos, ficou uma delícia. Vocês vão se surpreender. Obrigado pela tua audiência. Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui no SBTMS. Obrigado por estar no Forno e Fogão. Um beijo grande. Tchau, tchau. Bom almoço para você. Tchau, tchau, gente. Olha, ficou. Ficou divino. Nossa. Olha só. Hum. Tchau, tchau. 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 Obrigado.